Salve, salve, beleza? Apertei aqui no lendas para ver o que é isso. Não cheguei. Você me deixou com batalha escutada. Vamos ver o que é isso aqui. O que é o negócio de助que? . . . . . . O que é que é isso? Rostraff Tsukima Legend Boas Rostraff Tsukima Rostraff Tsukima Kurodo Sipima Rostraff 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 Sai fora, filho. Que nóis. Tem uma defesa de proteger, mas se você não consegue fazer a movimentação, você não pode ter medo. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Que bom! Caramba! Mas o que é o Covid? A paz é a sorte da paz. Mas o que não é o que é a palavra? Não é o que é a palavra. O que é isso? Isso aqui parece um treinamento, né? O que é isso? 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 A pediii vai ser filosófica E tem mais uma rotação O que é isso? 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 Puta! Puta! Ah, não tem a postura lá mano. Entendi, aí. Entendi, aí. Entendi. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos que eu vou correr todos os lados, não tem nem jeito Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito velho Isso é de mais gente mesmo, sozinha Não adianta ficar correndo pra lá e pra cá, entender, sozinho... Difícil mesmo Entendi Não tem jeito velho Ah, tem que buscar jogadores, é difícil né Não tem jeito velho Não tem jeito velho Agora, eu vou matar o caixão E agora eu vou matar os afastados Acharam eles Acharam os afastados Vou derrubar Jesus Alô, então vamo lá. Meu corpo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?